Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vivendo e Aprendendo. Bom, pessoal, hoje a gente vai entrar com um pimentão recheado. Só que como é muita coisa pra mim tá falando agora aqui no momento? Então, conforme eu vou colocando ali, eu vou explicando bem certinho aí pra vocês. Beleza, gente? Bora a receita? Bom, então eu vou começar aqui, gente, eu já coloquei um fiozinho de azeite, certo? Vou ligar aqui o fogo, né? Então, eu vou começar aqui, gente. Deixa eu tirar aqui, porque eu vou fazer dois tipos de pimentão, gente. Bom, gente, então eu vou começar aqui pelo alho, que eu não sei nem onde que eu coloquei. Ah, coloquei ele aqui. Então, eu vou colocar aqui uns... Fiquei aqui, gente, uns três dentes de alho grande. Vamos bem. Vamos começar aqui pelo alho. Aí, vou aqui pela cebola. Não vou colocar tudo, porque eu só vou deixar pro outro. Bom, o alho e a cebola, coloca assim, tipo a quantia que se desejar, né? Se quiser pôr, na verdade. Certo? Agora, gente, eu vou colocar o pimentão, que eu usei, gente, ó, da tampinha. Aí, cortei, né? Tirei aqui e cortei pra não desperdiçar, né, gente? Não dá pra desperdiçar nada, né? Hoje em dia, as coisas estão tão difíceis, né, gente? Então, eu aproveitei a tampinha dos pimentões aqui, gente, que eu cortei dele. Ó, dei uma refogadinha aqui, gente. Vou colocar a carne moída agora. Ela já está com um pouquinho de sal, gente. Bem pouco. Agora, vou dar uma refogadinha nela aqui. Já vou colocar aqui, gente, ó. Vou colocar um pouquinho de ervas finas. Um pouquinho de curry, gente. Só uma pitadinha mesmo. E aqui a noz moscada. E um pouquinho de gengibre, gente. Então, o curry, ervas finas, gengibre e uma pitadinha noz moscada. Tá bom? Vamos dar uma refogadinha nela. Aí, o sal também, gente, é a gosto. Vou colocar a sal a gosto. Vou colocar também, gente, um pouquinho de... Cebolinha. Quem quiser também, tiver, gente, porque eu estou sem aqui a salsinha. Então, eu vou colocar só a cebolinha mesmo. Então, quem tiver ali, pode colocar a salsinha também. Então, eu vou passar ela aqui, a boca de trás. E vou fazer o outro recheio aqui, enquanto ela dá uma refogadinha aqui legal. Pra não ficar muito... Eu estou com pouca bateria, gente, também, de celular. Bom, gente, aqui eu vou usar margarina, não vou usar o azeite. Vou usar aqui a margarina. Deixa ela dar uma... Bem retidinha aqui. E vou mexendo lá, gente. Vou até dar uma curadinha. Porque eu estou com medo da minha bateria aqui, não. Eu esqueci, gente, de deixar carregando, gente. Aí, quando a gente for iniciar o vídeo, que eu vi... E tá sem bateria aqui. Bom, gente, agora aqui eu vou usar também um sazão. Pra carne aqui. Um sazão aqui. E ela já tá quase boa lá. Aqui, gente, eu coloquei alho com um pouquinho de quentro. Só que eu não tinha o quentro, então eu usei a sementinha dele mesmo. Bom, gente. Aí, eu vou colocar o restante da cebola. Vou colocar aqui o restante da cebola. Eu vou colocar um pouquinho de pimentão também, gente, aqui. Uma mexida lá, que tem que se virar nos trinta, gente. Vai jogar o braço, né? Nas trinta. E vou colocar também, gente, um tomate. Um tomate picado com cebola, com cebola, com semente, pelezinha, tudo, gente. Não tirei, ó. A pelezinha dele, não. Bom, gente? Ó, só pode ver, assim já me dá vontade. Aqui, gente, eu tô usando três filé de tilápia, já que um pouquinho de sal também. Aqui, gente, eu vou desligar a carne, já que ela vai pro forno ainda. Tá bom? Sei que eu tinha desligado aqui. Vou colocar aqui, gente, um pouquinho, ó. Deixa eu dar uma colherzinha de casca de laranja. Olha, ela é lindinha. Bem picadinha. Aí eu vou dar só uma refogadinha nele. Vou usar também, gente, um sazão aqui pra dar uma corzinha aqui. Já tá indo, filha. Não sei se alguém já comeu pimentão fustiado com peixe aí. Quem nunca comeu, comente aí depois, gente. Ou se comeu, né? Quem nunca comeu, quem já comeu. Olha só pra dar uma refogadinha, gente. Porque ela, ele ainda vai pro forno, né? Então, não precisa, assim, cozinhar muito. Eu esqueci, gente, do céu e coloquei a cebola de cor tomate aqui, mas a cebola. Colocar um pouquinho aqui de tomate nele. Colocar um pouquinho aqui de tomate nele. Um picadinho, né? Bom, gente, aqui também já está pronto. Vou desligar aqui. Agora, gente, enquanto eu só vou rechear eles aqui. E já, já volto com vocês só pra me dar uma carregadinha no celular. Tá bom? Mas não vou deixar vocês perder nada, não. Beleza? Bom, gente, dei um pouquinho mais de carga aqui no meu celular. Daí já enchi aqui. Só enchi, gente, aqui, né? Como eu falei pra vocês que eu ia mostrar tudo, né? Então, só preenchi ali. Daí, bati aqui um ovo. Aí, agora eu vou colocar só um pouquinho de orégano. Bem pouquinho, assim, de orégano, gente. Só um pouquinho aqui de cebolinha. Agora eu vou despejar aqui, ó. Porque daí fica mais fácil pra mim. E aí, gente, eu vou colocar aqui um pouquinho desse ovo aqui, gente. E aí, gente, eu vou colocar queijo. Isso aqui tudo pra ficar bem ruim, né, gente? Vou deitar ele aqui. Porque não vai ter como eu deixar ele de pé. Porque, na verdade, meus pimentão aqui tá tudo... Eles estão tortinhos, gente. Não tá dando pra mim deixar eles de pezinho. E aí, eu acabo de preencher aqui com queijo. E esses daqui, gente, são os de lápia. E aí, gente, eu vou colocar o queijinho aqui por cima. Dá uma apertadinha aqui, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo aqui, mas eu não vou conseguir deixar eles de pé assim, não. E certinho aqui, gente. Vou colocar aqui. E aí, gente, eu vou deixar eles de pezinho aqui, mas eu não vou conseguir. E aí, gente, eu vou colocar aqui, gente, ó. Não vai dar boa. Deixar eles deitadinho mesmo, gente. Deixar eles deitadinho, porque não vai dar boa. Não vai ter como eu deixar eles de pé aqui. Bom, porque daí eu coloco mais um pouquinho de queijo aqui. Uhum. Coloco mais queijo aqui, né, gente? Fica mais recheadinho. Tem que deixar eles deitadinho mesmo, gente. Não vai ter como eu deixar eles de pezinho, não. Agora, gente, isso aqui vai pro forno. Vamos levar lá pro forno. Pronto. Daí, assim que estiver prontinho, eu volto com vocês, gente. Bom, gente, eu já desliguei aqui o forno, porque já ficou pronto. Deixa eu só tirar aqui. Olha aí, que delícia que ficou. Gente, daí eu tive que dar uma ajeitada aqui com o papel. Porque senão, se eu deixasse daquele jeito, ele ia derreter e, ó. Ia cair, tá bom, gente? Então, na hora de comprar lá os pimentões, né? Tem que ver bem, porque se ele é um pouco achatadinho no fundo, porque se ele for tudo tortinho assim, aí vocês não vão conseguir deixar ele de pezinho. Tá bom, gente? Mas, ó, aí sim que ficou, né? Espero que vocês gostem aí da ideia, né? Com o peixe também. Beleza, gente? Então, como sempre, quem gostou, deixa o joinha, os comentários, né? E não se esqueçam aí de se inscreverem, né? Pra ajudar o nosso canal a crescer. Beleza, pessoal? Então, é isso aí por hoje, né? Ficam tudo na paz aí, com Deus. Que nós vamos apreciar essa delícia aqui. Ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!